Seu monte de carro chegando ali, quem que é esse cara ali? É a encomenda, é a encomenda, é a encomenda, tá certo. Caralho, que susto, véi. Do nada, porra. Porra, mano. Até eu gelei aqui. Eu queria, foi mal, esqueci de avisar. Aí, mas vocês tem que, vocês tem que dar o pé aí, então. Os caras tem que dar o pé, hein. Foi malzinho, vai, vai. Esse cara chegou que foi pesadão, aí, mano. É assim, mano. É assim que chega. Volta daqui 20 minutos, aí, irmão. Só vou resolver o bagulho da encomenda aqui, demorou. Fecha. Mano, espera lá, espera lá, espera lá no início, ó. Beleza, tranquilidade. Você vê, polícia à mesa, hein. Você vê, polícia à mesa, mano. Chegamos os caras aí, mano, com a encomenda aí. Vamos ver, chegamos na hora, mano. Conhecendo mais um vídeo com vocês, deixa o like, compartilha. Escreve no canal, ativa o sininho, vamos ver, mano. Hoje também a gente vai tentar pegar aquele cara, vamos ver. Tranquilidade, segou aí, tus produtos. Isso aí, mano. Notícia é boa, hein. Tá tudo lá, só conferir lá, na caminhonete ali, ó. Tá na caminhonete ali, mano. Vou pegar lá. Isso, só dá um bisulí. Confere aqui, amigo. Beleza. Vamos conversar com... Vamos acompanhar o cara aqui, né, tio, só. Tá pesado aí, irmão. Caralho. É, tá. Caralho, mas você comprou bastante, hein, tio. Você lembra quem que era, né? Eu lembro, eu acho que eu lembro. Eu falei com ele aqui antes, foi eu que fiz a encomenda com ele. Já pode pegar aqui, padrinho? Pode sim, mano. Colocar na mochila aqui? Pode ficar à vontade. Vai precisar de ajuda aí, tá legal ou não? Você tem mochila aí também? Ah, leva na mão, tem mala, tem não? Saco aí, mano. Beleza, beleza, beleza. Foi no moletão, entendeu? Mas acho que eu ia embora. É, foda é a mochila, mano. O melhor é só levar, meu, vai adiantar aí, mano. Fazer esse ficado sim, hein, pai. Aproveitar a deixa aqui, vou fazer mais outro encomenda aí. Pode ser, irmão? Pode ser, mano. Fala, quer dizer, você não tá aí, pô. Eu não, eu não, pode falar. Deixa eu só guardar esse aqui, quando eu voltar aqui, eu já... Já dou ideia na vocês aí, pode ser? Pegou tudo já, pegou tudo? Não, pode ser, mano. A mochila não cabe tudo, não. Eu peguei as outras 50, leva lá contigo. Aí, pô. Aí, acho que vai dar pra gente fazer alguma coisa hoje, hein, mano. Tá doido ontem. Gente, não tinha nada, fi, aqui na morra aqui. Eu tenho dinheiro nenhum, tem 2 mil, velho. Caralho, 2 mil dá pra fazer nada não, fi. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa os caras resolverem, mano. Beleza, ó. Os caras tão indo pra lá, vai todo mundo pra lá, velho. Tô todo mundo pra lá, vou ter que ir também, né, tio. Vai ficar o cara lá sozinho. Já botei a mascarazinha do Jayce, já botei a NASA aqui. Porque meu carro é uma nave, né, tiozão, ó. Meu carro é uma nave, velho. Agora eu até sinto vaza, mano. Agora que eu vi que minha busca é sinto vaza, tio, né? NASA, não. É vaza. Embora que talvez eu vou vender um negócio pra ele e pegar uma grana, mano, que eu tô foda, tio. Eu tô foda, tio. Os caras tão fechados ali, mano. Fechei aqui já a outra entradinha. Falta que ele vai querer vender aqui, mano. Tem. Tem mais mano de vocês, outro aí? Só que chegou... Chegou aqui no rádio. Não, tem não, não. Acho que não. Tem, a altura da PF passando no principal lá, hein? É, tem que ficar dispersa aí, mano. Não, aqui tá suave, mano. Esse pai, eles não vai trombar aqui, não. Vocês estão com... Já que vocês estão com arma aí, né, mano? Vai tá todo mundo armado aí? Tá, mas isso aí danado, né, rapaz? Cuidado que ele gosta de vir por lá, mano. Lá pra que eles cantam lá, do morro. Qual que é a tua... Qual que é a tua... Qual que é a tua menina? Deixa eu ver aqui, mano. Olha, já tem mais barraco aqui, guys. Antes não tinha esses barraco, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Antes não tinha esses barraco, ó. Já tem... Já tem mais barraco. Eu falei pra vocês que essa favela ia crescendo, tá ligado? Tem que esperar o Pedro aparecer, que é... Porra, tá osso. E a gente pegar um helicóptero e ver de cima. Que fica melhor, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por cima, aqui. Aqui se a polícia aparece, a gente consegue ver. Lógico que eu sempre fui forçando pra nunca fazer isso na vida real. É só um game, demorou? Só um game. É só pra você ver e rir e acabou, tipo. Mas nada de fazer na vida real. Vou subir aqui. Tirei minha atadura do vídeo anterior. Depois tem que checar se eu consigo entrar na minha casa, mano. Eu vendo um carro preto passando lá perto da garagem, velho. Falei no radinho. Ah, do radinho. Eu consegui tirar o áudio, guys. Aquele barulhinho do radinho fica... Tch, tch, tch. Tirei, tirei. Aí agora já não fica mais aquele negócio, mano. Eu sou um gênio, né, mano. Eu consegui tirar a parada, tch. Pô, esses caras vão demorar mais, mano. Era só entregar. Já entregou. Vai embora, tch. Com esses heróis, beleza? Bom serviço. Caralho, mano. Tamo junto. Valeu, abraço. Porra. Falou. Falou, mano. Não precisa de quebrar o vidro do meu carro, não, velho. Porra. Eu vi lá. Eu acho que quebrou o retrovisor lá, mano. O cara passou pro fundo do meu carro, velho. Alguma estrada, essa porra. Eu vi isso aí também, mano. É foda, mano. Tomara que a polícia pegue vocês lá na frente, seus cabaços do caralho. Vai embora, vai, tch. Falou, falou, mano. Boa sorte, aí. Falou, falou, falou. Falou, falou. Falou. Paulo no cu do caralho. Só sou opção da porra do meu carro, não é que é estrada, essa merda. Eu vi, mano. Eu vi. Isso aqui é foda, né, mano. Tu faltou, foi. Nesse produto aí, você pegou quanto? Pegou bastante? Então, essa é a primeira encomenda que eu fiz, mano. Eu tava com pouca nota. Eu peguei só 100, tá ligado? Mas se você precisar aí, mano, eu te fortaleço você aí, mano. Você fazer seu corre aí também, tá ligado? Aí eu encomendei mais 200. Aí eles falaram que vão ver se entrega hoje ou até amanhã, entendeu? Entendi. Mas se você precisar, eu te fortaleço. Tem que fazer dinheiro, velho. Tá foda fazer dinheiro aqui, velho. Eu vou avisar aqui pra rapaziada aqui no Twitter aqui, mano, que tá disponível aí. Talvez brotem uns caras aí. Aí eu te fortaleço aí, mano. Pra você entregar pros caras aí, fazer seu corre e encomendar mais, tá ligado? Não, eu vou ver aí depois. Vou dar uma volta aqui e ver se tem uma polícia em volta. Calma. Vambora, vambora. Vou dar uma volta aqui, na favela. Ah, vê se não tem nenhuma polícia por aqui fitando, mano. Que eles estavam rodeando aqui, tá ligado? Pra cá não tem ninguém. Não vejo nada. Mas dá pra ver que a favela cresceu um pouco, né, mano? A favela cresceu. Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Calma aí. Ah, porra. Vambora, vambora. Quer ir na pilota aí, irmão? Ah, você que sabe, mano. Pode ser, que se eu dar de canivete é mais rápido, né, velho. É, paisagem, né? Vambora. Vambora, cara. A gente vai assaltar alguém, mano. Vambora, vambora, tio. Eu vou de... A gente vai de moto, mano. Capacete ou nada? Tô colocando aqui. Ué, peraí, peraí. Deixa eu colocar o capacete aqui, peraí. Coloca aí, velho. Vambora. Agora sim, mano. Vai, vai, mano. Tá mascarado. Mano, a primeira polícia que parar nós já era. Cê tá ligado, né, mano? Primeira polícia que parar nós já era. E aqui não corre muito. Tá, quem que a gente ia afitar? Ônibus. Pessoa andando na rua. E a gente veio primeiro aqui, mano. É, ônibus vai ser foda que os caras não vão parar com moto, né, mano. É, perigoso. Os caras até querem atropelar nós, né, mano. Esse aqui é o foda. Bora colar pra lá perto da cidade lá. É, o maluco mandou ali, ó. Que a polícia tá perto lá do catavento, ué, mano. Onde que é isso, catavento? Boa pergunta, mano. Catavento, se eu não me engano, é lá na outra favela. É uma quebrada aí. Eu sei que é quebrada, sabe? É, na outra favela. Porque os caras ficam mandando aí, catavento aberto e vendendo as paradas. Isso aí é só quebrada, né, mano. Depois da BR, lá, depois de frente de presídio, lá do outro lado. Ah, pode crer. Aí tem uma favela pra lá. Atrás do morrão, ó. Pode crer, mano. Vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue achar alguém, mano. Tem que achar alguém pra tentar pegar alguém, mano. Se a gente não achar ninguém, ninguém vai pegar, tio. A parada é o proceder que a gente consegue fazer aqui, tio. Vambora, vambora. A gente tá de máscara, tá tudo errado, mano. Mas tá osso, precisa de dinheiro, tô com dois mil na conta. Vambora. Se eu for preso, eu vou estar com saldo negativo. Porque eu vou ter que pagar a multa dos caras. Aí não, aí nem começou, velho. Aí não, mas nem começou, mano. Eu acho que não vem, não, mano. Vem, 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 vem. Vem? Eles viraram lá, mano. Ah, faz umas curvas aí, viram as esquinas aí e já era, velho. Acho que eles não acham mais, não. Já era, já era. Agora, se eles acharem, é porque a gente tem que ser pegou, velho. Achar não, mano. Pegar essa moto aqui, é difícil. Com dois, eu não sei, né, mano. Com dois, ela não chega nem a 250, essa moto, ó. Eu acho que não pega, não. Vambora, vambora. A polícia não viu, não. Quer dizer, ela ia vir, mas só que, né, moto é moto. Vamos ver se tem alguém pescando, mano. Os caras lá de pescar, né, tio? É, bora lá no ponto de venda, lá pra ver. Onde que fica o ponto de venda? Eita, aquele carro ali, aquele carro ali. E aí, mano, tá aberto? Será que tá aberto? Bora lá, bora lá. Quer ver se tá aberto? Calma, calma, calma. Não tem desmancha, né, mano. O cara tá lá longe, mano. O cara lá dentro, mano. Vamos tentar pegar ali. Bora aí. Ué, mas tem que ser rápido, né, mano. Não, aqui é agilidade, pô. Então, bate. Vai, vai aqui, solta aqui. Polícia, polícia passou. Olha na frente agora. Fica, fica, fica. Sobe logo, sobe logo. Sobe. Meu Deus do céu, velho. É só procurar nós, tá ligado? Eu tô ligado, você tá. Você tá, eu acho que tá. Então, a gente tá mascarado, pô. Não, a gente tá de capacete, pô. Mas mascarado, né? Eles vão querer parar nós, tio. Meu Deus, velho. A polícia já tá atrás, sem a gente fazer nada, velho. Vai ter logo de frente com a polícia, mano. Porra. Caramba, esses caras só pra atrapalhar, velho. Nada a ver, mas a gente nem começou ainda. Os caras já tá... Tá na cola, você viu? Tem que fazer umas rotas, nada a ver, mas a gente não bada de frente. É. Você tem lá no ponto de pesca ou no ponto de venda da pesca, lá? Onde que é? É, lá no ponto de venda mesmo, que é melhor. De venda? Vou marcar aqui no GPS que a gente tem de celular. Marquei. Ih, eu passo uma moto unidinho, mano. Tá afumaçando, hein? Ah, moto car... Ah, não, aqui é... Mecânico, mecânico. Aqui é mecânico. Hum, tá mesmo. Tchan, tchan... Tchan, 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 tchan. Esses caras da mecânica são do lado, mano. Que que é? Esses caras da mecânica é o frago. São do trepado, tá ligado? Pode crer. Tá olhando aqui, mano. Se olhar muito, eles são tomate. Bora lá no... Bora lá na venda da pesca lá, pra ver a gente qual é que é. Vamos ver. O foda sabe o que é? Ah. Os pescadores é tudo de faquinho também, mano. Dá nada, ele tá de facão. Dois? Só cuidado com acertar um outro, hein, mano. É. Bora, bora. Caralho, não é fácil não, gás. Deixa eu tentar aqui, tchan. Só tá nós dois ainda. É que eu tô gravando no mesmo dia, tá ligado? Então... Amanhã, nos próximos vídeos, pode ser aqui, né? Já tem mais gente. Porra, esses caminhos é o melhor, velho. Passar dentro da cidade. Acho que eu tô com um probleminha de cabeça aqui, mano. Pera aí. Então, vou passar por aqui. Tá tranquilo? Cadê o aí, mano? Quebrou o carro? Quebrou o carro aí, mano? Ô! E aí, irmão. E aí, irmão. Tá ouvindo aí, mano? Quebrou o carro aí? É, irmão. Tem que falar com nós aí, né, tio? Você é mudo. Faz os gestos aí, mano. Ele é mudo. Pega tudo esse porra aí tão logo, vai. Passa tudo dessa porra aí. Vai, vai. Vai logo, vai logo. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Perdeu, viu, irmão? Vai. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Vai, caralho. Que é o Jason, tiozão. Tá lidando com o Jason, mano. Vambora, vambora. Sua comunicação tá acordada. Peguei o seu celular aqui. Tá ligado, né, irmão? Bora, bora. Dá bobeira, não. Dá bobeira, não. Rouba logo. O cara não tem nada, mano. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Foda. Chega de bike aí, querendo roubar o caminhão dos cara ainda. Bora, seu cabaço. Caralho. Cara, zero reais e porra nenhuma mais, mano. Puta que pariu. Nem tinha nada, nem rádio. Nada, 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 nada. Nem rádio, mano. Acho que ele acabou de pegar o avião, mas. Tava de bike ali, velho. É. Já tomou. Ele já foi bem recebido, já, mano. Na moral, mano. Que capacete é esse aí, mano? Tem outro aqui? Esse é o 50. Etiqueta 50, mano. Chapéu, barra chapéu 50. O cara, o cara foi bem recebido. Ai, ai, é foda. Esse daí é o mudinho que se deu mal, acho. Não, agora... Na real que não, né? Porque ele não tinha nada, na real que não. Só tomou a pavora. O pulha tava por aqui, mano. Deixa eu ficar esperto. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Vai se ferrar, mano. Você viu, né? Você viu ela? Vem não, vem não. Nossa, ela é na nossa frente. Tô olhando pra trás aqui. Tô olhando pra trás aqui, mano. Ela tá lá na frente. Ai, puta que pariu, velho. Nossa senhora. Vai, vai. Caralho. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Ai. Vai, cara. Sangramento. Bora, bora, bora. Tá com algum sangramento forte aí? Não, não, não. Foi só arranho. Foi só tipo a metade da minha vida, só. Ai, caralho. Como que tá a metade da minha vida e eu não... Não, só consegui. Não, só consegui o sangramento, velho. Agora... Você quer pro hospital, mano? Porque, tipo assim, isso aí vai piorar, tá ligado? Porra. Vai ter que ser, velho. Aquela hora eu tava assim, velho. Aí, tipo... Aí foi piorando, piorando, sangramento. Aí eu desmaio. Tem uma vantagem de remédio aqui, mano. Calma aí. Vamos ver esse tanque aí, mano. Vamos ver esse tanque. Caralho, velho. Foi ver a polícia. Tá uma quietona, mano. Que merda. Aquela polícia, velho. Tá em todo lugar. Ela tava dando batida em outro carro lá, velho. Tá na cola, velho. Zero aí, mano. Caralho, mano. Aí, deixa eu botar aqui. Ah, tem que pegar o facão aqui pra abrir essa caixinha, mano. Tá foda. Que que o facão tá na minha mão, mano? Que facão, tio? Cuidado aí, esse facão parece que tá afiado, hein, mano. É, tá afiado. Tem que abrir a caixa aqui. Aí, mano. Conseguiu usar a bandagem. Vou tomar outro pra garantir aqui. Vou só botar o comprimido por baixo aqui do capaço aqui. Mas tá resolvendo mesmo esses remédios aí, mano? Tá resolvendo. A bandagem parece que está no coach, velho. Vamos parar no postinho ali, velho. Pra eu botar um gás nessa motoca aí, ó. O conteúdo é lá embaixo já. 25% eu acho do tanque. Tá de boa, mano. Tá de boa? Tá. Ele vai arriscar ele lá de novo? Mas naquele doidão lá que não tem nada? Não, lá no negócio do peixe. Bora, bora, bora. Vou marcar aqui. Ah, já tá marcado. Foda é a polícia, mano. É, tá marcado. Pô, tem que fazer peca esses pescadores também, mano. Isso é tudo de faquinha, entendeu? Faquinha, machado. Esse tava bem aqui, mano, a polícia. Foda que não tem outro lugar pra passar, mano. Tem que ser aqui. Isso eu conheço. Isso aqui eu acho que você pode ir diretão, mano. Será que ele dá pra ir direto? Não, pode. É, tanto faz. Aí lá na frente você ia virar direito esse fã. É, lógico que a polícia vai querer parar lá. Mas tem dois caras na garupa. Um cara na garupa, mano. Qualquer polícia vai atrás. Tá dando uns problemas na sua cabeça, não? Tá suave pra você? Tá suave, mano. Ué, pra mim, mano. Foi a pancada lá, provavelmente. Pode escrever, mano. Fique esperto, hein, mano. Ô, mas aqui que pesca também? Não, aqui vende. Aqui que pega o cobre, tá ligado? Cobre? É, aqui vende. Pega dinheiro, tá ligado? Nossa, me disse não, mano. Tem ninguém aqui, tio. Nada com nada, tio. Nada, nada, mano. Os caras nem vêm aqui. E onde é que pesca? Ô, vou marcar aqui. Pega o barco ali, ó. Lá pertinho da casa nossa lá, pô. Que isso? Pertinho de casa lá. Tá quebrado. Lá pega o barco. Nossa. Eu costumo deixar os carros estacionados ali, mesmo. É muito longe, tio. É, mano. Bora lá, então. Dá uma olhada. É foda, velho. Polícia aqui, tá. Nós pega os peixes dos caras e vem aqui vender, velho. Também. Cara, eu tô com medo da porra, velho, se a polícia aqui... Eu não tenho nada, tio. A gente vai pagar uma multa por causa de tá com o facão. Vai ser preso. Deixa o cara lá trocando de roupa, tá vendo? Consegue pegar aquele carro ali? Não, gente. Cadê, cadê? Ali na frente do carro ali fica correndo lá, tá ligado? Eu tô com problema de cabeça, cara. Eu não tô vendo o carro. Que isso? Aqui na nossa frente. Pera aí. Deixa eu pular aqui, pera aí. É porque... O cara tá lá dentro do canto de roupa. Dá pra soltar ele lá dentro, não? Dentro da loja de roupa, velho. É, ele tá lá dentro. Acho que loja de roupa não... Não tem nada a ver, não, mano. Deixa eu só conferir aqui no celular aqui. Não tem nada a ver, não, velho. É loja, mano. É, loja de roupa não tem nada a ver, não, velho. Vou, vou, vou. Vai, vai. Tenta a sorte não, tiozão. Tenta a sorte não, tenta a sorte não, mano. Opa, calma, pô. Posso trocar de roupa? A facada é garantida, tiozão. Tá bom, calma. Deixa eu só trocar de roupa aqui. Vou trocar de roupa não, mano. Vai lá, pega dele as paradas aí, vai. Comunicação tá cortada. Você não tem como ouvir nada, tiozão. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Só trocar de roupa aqui, senhor, por favor. Trocar de roupa nada, tiozão. Troca depois, troca depois. Quero seu dinheiro, depois troca, mano. Vai logo, vai logo. E aquele carro ali, tá destrancado, irmão? Dá o papo logo. Que carro aí? Carro seu parado ali. Meu carro? Pô, me leva meu carro não, pô. Como não, irmão? Só você dá o dinheiro pra nós aí, tio. Vai logo. Tá, posso dar o dinheiro pra vocês aí. Calma aí, deixa eu ver. Eu não tô com nada no bolso aqui, não, pô. Tem que eu pago no cartão aqui, pô. Ô, mano, você acredita que esse cara não vai ter dinheiro nem pra pagar a roupa que ele tá comprando aqui, mano? Só confere aí, só pra você ver. Só pra você ver, só pra você ver lá. Aí é palhaça, hein, mano. Não, eu pago no cartão, pô. Confere lá, só pra você ver. Paga no cartão, mano. Nós deve ser cabaço. Nós temos que pegar o carro seu, mano. Ô, senhor, olha meu carro não, pô. Trabalhador, pô. Seu trabalhador, vai. Anda reto aqui, vem cá. Vem pra cá. Calma aí, essa roupa roxa tá feia, pô. Quero saber não, tio. Vem pra cá logo. Vai, mano. Você não tem um dinheiro pra pagar. Vem pra cá, mano. Vem aqui pro canto aqui, ó. Levanta a mão aqui no canto aqui. Aqui, irmão. Dá um punhento de capacete. Vem aqui. Fica aqui com a mão pra cima aí, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, não. Olha na parede branca. Parede branca, vai. Parede branca aí, mano. Você é cego, pô. Não, acho que eu sou daltônico só, pô. Conta até 20 aí, irmão. Tá. Devagar, hein. 2. Nada tinha acontecido. 3. Ah, não. Sim, sim. 4. Tá trancado. 6. Filha da mãe. 7. Tá trancado. Esse cara tá todo fodido, velho. Que isso, mano. Tá trancado ali, mano. Nem ferrou o carro dele. Ia tentar pegar o carro. Mas depois pegar o dinheiro em cima. O foda é que não tá tão pra desmanchar, né, velho. Desmanchar tá fechado, eu acho. É, então. Mas a gente pegava o dinheiro em cima. Que ele nem ia conseguir, tá ligado? Assim, ah, paga só uma grana que eu te dou o carro de volta, tá ligado? Pode crer, pode crer. O cara comprando roupa sem dinheiro. Meu Deus. Acho que aceita cartão as lojas lá. Aceita? Acho que sim. Ah, nem sabia. Vamos bora lá onde que pesca, mano. E o sangramento aí, mano? Como é que tá? Tá safe, parou. Pode crer. Pô, essa é a do V-Cash aí, não, velho? Pra ter herói, tá ligado? É, já tô vendo, mano. Pode ser que por aqui a gente vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? É, pegar a da esquerda lá. Ah, a gente desce pela esquerda, né, pode crer. É, que a gente vai dar a volta no lago lá e vai sair lá na da direita. Não, não. Dá pra entrar pela esquerda ali, tá ligado? É um voltão mais, é mais safe aqui. Nossa, achei que era alguém ali. Ah, não é possível. Nesse fim de mundo aqui tem alguém que não me lembra. Tá, a gente tá chegando aqui no local, hein. Fico esperto aí, vamos ver. Se vai ter alguém aqui pegando peixe. Beleza. Será que esse é o trampo que o pessoal tá fazendo mais, mano? Ô, mano, é, velho. É esse aí de busão, tá ligado? Não, é esse aqui até mais. Vamos ver. No início aqui, velho, tá, velho. Não sei agora como é que tá aqui, mano. Ixi, eu tô vendo que não tem ninguém. Não tem nenhum carro aqui, mano. Deixa eu ver se eu vejo algum barco ali, mano. Não, tem uma doca ali. Ninguém pescando. Acho que não tem nada, tio. Tô vendo não. Tem não, mano. A maré tá limpa, velho. Caralho, tem ninguém pescando, tio. Caralho, mano. Que isso, mano? Que que esses caras tão fazendo, mano? Todo mundo fugindo e ninguém trabalhando, né, mano? Que isso, mas sabe que só tem busão mesmo? Quando eu tava pescando, velho, tinha muita gente aqui, velho. Agora era pesca e busão, tá ligado? É, gás, não tem ninguém aqui, mano. Nada com nada. Tipo, cara meteu a carro errada aqui. Andamos pra caralho à toa, mano. Vamos ter que voltar pra city agora. A gente tá perto da nossa favela. Vamos tentar uma passadinha lá. Você vai tentar roubar esse caixa aqui? É, só pra ver se vai dar aqui, pera aí. Tá, tá. Eu espero ter. Se der, você fica, mano. Tá dando? Não apareceu aqui a opção, não, velho. Pera aí. Pera aí. Só pra acessar a conta aqui, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu só perguntar aqui se é qualquer um ou se tem caixa específica. Eu acho que tem caixa certo, mano. Pra pegar, velho. Esse caixa extra não dá, não. Não dá, não, né? Mas tinha que dar, né, mano? Vamos ver outro. Ali dentro ali não tem, não? Da lojinha, vê lá. Ah, não. É só pra acessar a conta ali. Dá pra roubar a caixa registradora, mas... Dois mil sujos, velho. Ah, é hoje. Não compensa, não, mano. Bora pra cima lá pra gente ver. Se tivesse uma arma, um revólver aqui, meteu o louco nessa senhora aí, ó. Ela também dá pra pegar? Só com arma, com revólver. Dá pra... Dá um dinheirinho, limpo, e... Pega um... Um relógio, uma pulseira, aí a gente vende lá na cidade, tá ligado? Ô, louco, mano. A gente tem que tomar uma pistolinha, velho. Que aí vai dar pra fazer os negócios. Eu até tava fazendo esses corre aí, mano. Só que... Eu vendi a única que eu tinha, velho. Aí é foda. Foda que aqui tem uma DP também, você tá ligado, né? É, mas esse cara aqui é novo. Aqui perto tem uma DP ali na frente, mano. Deixa eu só ver aqui no celular aqui, se eu acho a localização de algum caixa aqui, marca. Pode ir andando aí. De boa. De boa. Fica esperto aí, mano. De boa. Então, eu tava... Tô falando com água negra aí. Ah, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Ele tava arrumando um barraco pra mim. Ah, é você? Sou eu mesmo, pô. Sou o Pablo, mano. Pode cobrar. Ah, pode crer, pode crer. Se é o maluco que tá aí todo dia. De boa é você, mano. É, mano. Tô tranquilo, graças a Deus. E aí, conseguiu aí alguma novidade? Cara, é nada, cara. Deixa eu ver se consigo entrar na minha casa lá já, velho. Tá ou só entrar na minha própria casa, hein, mano? Vamos ver se eu consigo. Calma aí. Tá tendo alguma festa, mano. Negói de... De máscara, alguma coisa. Deixa eu ver. Não tô conseguindo entrar na minha casa, mano. E quebra, velho. Ficou bom assim pra você, mano? Ficou, tá de boa, tá de boa. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu guardo esse dinheiro aí. Depois tem que passar lá. Não, esse aí já é seu. Como é que é? Vai ficar pra mim o dinheiro ou tem que passar? É seu, é seu, porra. É seu. Ah, então tá de boa. Igual quando os cria vem aí pra gente cobrar o aluguel, é quem tá aí que fica, tá ligado? Não tem disso não, mano. Ah, sim. Pode crer. O cara consegue comprar a casa. Nossa, minha casa foi vendida, mano. Os caras vão ter que dar um dia e tirar o morado de lá. E lançar ele aí, mano. E lançar na listinha lá. Do aluguel lá. Deixa eu anotar aqui, calma. Aí demora. Fala seu nome aí, mano. É Pablo Escobar. Calma aí. Pablo Escobar é seu nome, mano? Isso. Qual que é a sua idade? 21. Qual que é a sua identidade? 59GNN779. Isso aí é só RG, mano. Qual a sua identidade? 10,90. Passa a post, mano. Passa a post. 10,90. Demorou. O que você perguntou? Você comprei mesmo? Você já... Não, não. Ah, tá. Você comprou a casa ali. Comprou já. 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 Comprei, comprei. Aí você vai fazer a transferência agora, de duas semanas? Passa. Demorou. Passa pra 25, aí, mano. Pera aí, pera aí. Dá pra fazer... Se for 25, dá pra eu fazer 4 semanas já, hein. Passa o meizinho. Como é que é? Não, não. Número ID 25, mano. Ah, tá. Você quer o quê? Você quer pagar 3 semanas já? Não, eu pensei que você ia fazer 25 mil. Ah, não. É 15, né? É 15 cada semana, mano. Pode ir, pô. Eu faço 4 semanas, né, então. Ah, então. Você que sabe. Caralho. Eu tô dando de boa. Exatamente. Dei 25, aí. 25. Exato. Vai pagar o meiz todo aí do aluguel, hein, mano. Aluguel não, né? Da segurança aí. Ah, já tem o meiz já garantido, já. Não, não se preocupe. Parado aí, mano. Só paga aí que eu vou tirar uma foto sua. Empresta aí a máquina que tá aqui atrás. Ixi, você tem só um pouco de interrogação. Pega na mochila. Como é que é o bagulho? O seu nome é só um pouco de interrogação, é isso? É, é, é. Pode botar, pode confirmar, pode confirmar. Aí, foi. Chegou, chegou, mano. Calma aí. Pega aí na mochila aí a câmera. Aí. Aí, mano. Faz uma pose aí. Vira pra mim aí. Aí. Só um segundinho. De boa. Aê, caralho. Tá certinho, mano. Aí sim, mano. Aí, tá certinho, mano. A parada aqui já tá um mês já pago. Já tá aí com segurança garantida de um mês. Sua casa já tá quitada por um mês. E depois que vencer, tá ligado? Hoje é dia? Hoje é que dia? Hoje é. Hoje é. Dia 22, mano. Hoje é 22. São dia 22 de junho. Novamente, tá ligado? Pode ir pra, pode ir pra. Demorou? É safe, mano. Mara a casa aí. Só cuidar, mano. Aê, mano. Cê já tem aí o móvel lá pra guardar os bagulhos. Cê quiser pegar na mão nossa aí também tá tendo, viu, mano. Cê precisar. Vamos ali, vamos ali. Vamos pegar lá. Bora lá. Vai escrever. Vai precisar de carter. Sim, mano. Caralho, caralho. Quatro semanas de segurança. Eu não tinha dinheiro. Agora eu tenho, velho. Falta que eu não tenho casa, mano. Cinquenta. Nossa, que cê. Ame vez tem já pra deixar guardado. Que sim, mano. Nossa, eu tô um pouco melhor agora. 60 palmas, o cara pagou. Cê tem um chilê, mano? Cabe nos bolsos aí? Cê não cabe, não cabe? Cabe, cabe. Quer uma bala aí, mano? Na chiclete, alguma coisa do tio? Não, não sei não. Tá safe, tá safe. Tá aqui nem que eu tô com o bafo, mano. Não, não. Tá com o bafo. Só querendo agradar aí, mano. Tá de boa. É, vai. Fortaleceu, mano. É todo dia que ninguém adianta a quatro semanas, não. Tá quebrado aqui, né, mano. Tá certo. Pinta de policial do caralho disfarçado cê tem, irmão. Tá dando um soco na sua cara, seu trouxa do caralho. Qualquer coisa só dá um toque, mano. Pessoa exato. Pode ir pau, pode ir pau. Seu cabaço do caralho. Seu cabaço do caralho. Seu cabaço do caralho. Pode crer. Exatamente. Pode ir pau. Qualquer coisa dá um toque lá, a gente chega em qualquer lugar, mano. Seu cabaço. Quatro semanas paga já, velho. Que delícia. Tava com dinheiro nenhum, agora tem sessenta pau. Exato de mim também, tô junto, hein, mano. Qualquer fita. Que branco, é isso. Tenho duas motocas, tenho o carrinho também. Seu cabaço do veículo. Esses caras que fortalecem assim, a gente fica de olho, tá ligado? Pode ir pau. A gente observa, tá ligado? Pegar a motocas ali, mano. Porque o barraco... Se você que fica andando por aí, mano, qualquer plaquinha que você vê aí com inicial noventa e sete, você dá um toque pra nós, hein, mano. É mesmo, mano. Bem lembrado, hein, mano. Qual é a inicial da placa aí, mano? É noventa e sete, eu lembro, mano. Então, mano, que que rolou? Qual que é seu paypal aí, vinte e cinco? É, o meu é vinte e cinco. O dele, eu não sei. Mas o que que você vai fazer? Acho que é ele que vai vender a parada de você. Dois meses aí, ó. Que isso, porra. Caralho, mano. Ah, esse, caralho, tá fortalecendo a correta, porra. Dois meses? Dois meses fechados já, então, pro cara aí, mano. Já adiantou, já. Caralho, sim. Qual que é o número daquela casa aí? Qual que é o número da casa, mano? Que que você pegou? Vê aí. Como que eu vejo isso? Barra casas aí no celular, mano. A casa monitorada, tá ligado. Barra casas aí no aplicativo que aparece, mano. Casas no plural. Dezoito, ZF, dezoito. Dezoito, né? É. Safe, safe, mano. Tá certinho já, mano. Tá liberado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Bora lá, bora lá. Mano, o cara pagou dois meses, velho. Tô com dinheiro pra caralho. Agora dá pra comprar as paradas, tio. Deixa eu ver aqui. De onde que esse cara... Mano, eu tô achando que tá muito estranho. Esse dinheiro é bem muito fácil, mano. Foi muito fácil. Dois... Tipo, ele ia ter que pagar isso de qualquer jeito. Pra ficar aqui na moeda, tá ligado? Então, ele já adiantou os dois meses, mano. Dois meses, tranquilo. Pra ele, mano. Cadê o meu dinheiro, velho? Caralho, eu tinha dois mil, velho. Tcharam, 122 mil no banco, mano. Nossa, agora a gente vai poder dar uma mexida no nosso Fiatzinho, velho. Nossa, eu vou dar uma mexida no meu Fiat, velho. Tinha esse capacete do caralho. Tranquilamente, a gente já tem uma grana pra turbinar nosso Fiat. Vou dar uma mexidinha nele. Depois vou investir nas paradas. Pra ganhar mais grana. Nossa, agora sim, velho. É o que tava faltando. Apareceu um cara com dinheiro aqui no morro, tio. Cara com dinheiro pra caralho. Comprou um caso na favela, essa ideia, mano. Tipo, nada contra, né, mano. Mas eu acho que tinha um lugar melhor. Deixa eu tirar a máscara aqui. Antes que eu tenha que pagar uma multa do caralho. Vou lá naquela paradinha lá, mano. Vou dar uma mexidinha no meu Fiatzinho. Eu quero só botar um insufilme e deixar ele da cor branca, mano. Safe. Só isso que eu quero. Vou ali na cidade ali e já volto ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí tá vendo aí o radinho já não faz mais barulhinho. Tudo consertadinho. Vambora, vambora, mano. Que delícia. Pra quem não tinha nada, hoje tem tudo. Porra, nenhum. Esse dinheiro vai embora fácil, mano. Vai embora fácil, tio. Vocês vão ver, mano. Tem tudo caro aqui nessa mesa. Opa. Você é a mecânica aí, irmão? Sou sim, pai. Mas tô saindo de serviço, mano. Pô, até como dar uma mexidinha aí, não, mano. Rapidão. Eu já sei tudo que eu quero, mano. É rápido e rapidinho. Com certeza, com certeza. Mas fala pra ninguém, não, pai. O patrão me pega aqui. Tá de boa, tá de boa. Eu só quero só, tá ligado? Deixar o carro no trinque. Beleza. Deixar o carro com a cor branca e o vidro preto, mano. Só isso. Com certeza. Sim, você vai querer colocar um fumezão aí? Exatamente. Fumezão preto, mano. Beleza. É só isso só, mano. Quanto é que vai ficar mais ou menos isso aí, mano? É só o fumez? Só o fumez e deixar o carro branco. Beleza. Fica... A pintura é 13,200 mais 700. Que? Calmei, 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 calmei. Calmei. Quanto que é a pintura? A pintura é 13,200, pai. 3 e 200, né? É, irmão. Ah, sim. Precisa te falar do 13, mano. Caralho, que susto, velho. 13,200 mais 700 do fumez. Vai dar... Sei não, pai. Sou ruim de matemática. 3,200 vai ser 3,900. Isso. Aí você vai cobrar o quê? Um duzentinho, pai? Só pra desenformar, só deixar do jeito aí, certo? Não, isso aí sai pela casa, pô. Ah, então 3,900 aí, certinho? Isso, isso. Demorou, demorou pra fazer. Tá aberto aqui, pai? Tá, tá aberto. Demorou, tiozão. 3,900, cara. Pensei que ele tá falando 13, mano. Já dá um tapa na cara dele, velho. E eu tô vendo aquele táxi... Negócio de touro aí, mano. Ah, calma aí. Deixa eu pegar ali o... Bater o ponto ali. Vai lá, vai lá. Isso aí, tiozão. Nossa, chegamos na hora certa. O cara estava indo embora. Você é louco, velho. Deixa o meu carro certinho, tiozão. Nossa senhora. 3,900. Agora a gente vai apagar, né, tio? Na vizona agora, velho. Você não bota uma escada em cima, não, né, mano? Não, pai, não. A galera chega aí querendo colocar, tá ligado? Mas a gente tá sem. É que fica mais rápido o carro, mano. O FUMEI é o pretão, né, aqui, pai? Exatamente, mano. Aí você bota aí. Pô, eu confundi, pai. O FUMEI aqui é 2,700, mano. 2,700, mano? 2,700. Infelizmente, mano. Caralho. Eu cheguei a 5, mano. É, mano. 5,900, então, né, mano? É, mano. De boa, de boa. Vai lá, vai lá. Pode colocar, mano? Pode botar, pode botar aí. É que ainda não tá certinho, não, gás. Deixa eu ver se tem um branco. É, vê um branco. Calma. Tipo gelo, sei lá. Ô, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aquele verdão ali, mano. Verdão, que você botou? Verdão, verdão. Calma aí, velho. É isso aqui? Calma aí, mano. Pode deixar esse aí mesmo, tio. Verdão, verdão que você botou ali. Verdão, cadê? Esse? Aí, é... Deixa eu botar uma cara. Pode botar esse aí mesmo, tio João. Beleza. Aí, cara, ninguém tem escada, não. Só isso, pai. Só isso aí, só dá aquela geralzinha pro carro ficar de boa aí, safe. Beleza, vou dar geral aqui. Ó o cara também. Tem carrinho barato não, hein, mano? Ó o carrinho do cara, tio. Ó o Audi, mano. Caralho, é o Audi RS6, velho. Top, hein? Já desamassou ali atrás. Agora ele vai mexendo a frente, aquela mágica. Vai soldando. Ó o 6, saímos pra roubar e acabamos ganhando dinheiro de boa ali. Resumo da história, ixi, é com o cabaço aí, mano. Isso aí não vai ganhar nada, não, tio. Patrão me pegar aqui, fodeu, pai. Fodeu, mano. Já era, os caras vão embora. Só tô olhando as placas desse... Vai embora? Ele vai, ele falou que esse é o último serviço. Ah, sim, valeu. Valeu. Aí, pai, qual que é a conta aí, mano? É 536, pai. É 5900, né? Isso, isso. Anderson vira-lata? Isso, isso. Ah, ele chegou aí certinho, mano? Com certeza, valeu. Valeu, valeu pela ajuda. Vai colar na festa lá? Vai ter festa onde, mano? Pô, mano, os caras estavam vendo aqui no aplicativo e tá rolando uma festa lá. É Vanilla Zoológica, sei lá. Todo mundo com máscara de animal, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. Talvez eu vou lá, mano. Onde é que fica isso? Pô, nem sei. Vou até dar uma olhada no Xcode aqui também. Pode crer, pode crer. Vamos, Jovem. Valeu. Vai pra casa do caralho, tiozão. Só sei que meu carro tá safe agora. Viu, carrinho? Tá safe. Nossa, mano. Olha só como é que tá o bichinho, tiozão. Nossa, tá dando uns clarão, tiozão. Nossa, mano. Que isso? Esse barulho, velho. Caralho, velho. Carrinho tá muito top, mano. Verdinho. Fumezinho. Pá, quem falou que não tá, hein? Eu ia querer rebaixar ele, velho. Só que o carro tava muito rápido. Eu até esqueci, velho. Que vacilo. Dá pra rebaixar ele também. Depois tu vai dar uma rebaixadinha nele, mano. O ruim pra ficar andando lá na terra, mano. Mas só sei. O que é isso aqui, mano? Caralho, tá dando uns trovoadas, mano. Olha ali que nocura. Nossa, agora que eu tô vendo. Tá dando uns trovoadas. Vai chover, mano. Olha o raio, olha o raio. Caralho, velho. Caralho, velho. Olha isso, mano. Esses clarão doidos do caramba. Eita, velho. Ih, já vai estrear meu carro, mano. Se senhor, se senhor, se senhor. É isso? Vai lá na cabeça, filho, vai. Meu Deus do céu, velho. Vai. Vai lá na cabeça. Como é que tá os F10 aí? Tranquilo, senhor. Vai dar pra calçada. Vai chover, senhor. Vamos olhar tudo aqui, senhor. Porra. Os caras querem me dar batida aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. E aí, filho. Tá com medo da água? Não, um pouco, né, senhor. Uma gripada aí. Tá, certo. Tem nada aí, não, né? Não, senhor. Não, senhor. Aí, visto aqui, abre as pernas aí. Sim, senhor. Tá que pariu, saposo, esse caralho. Já dá ideia, tem biola no carro ali, John? Tem nada, não, senhor. Só tem um facão lá dentro, lá. Mas é porque eu trabalho. Eu utilizo. Fim mesmo, fim mesmo. Aperiu de frente. Acompanha a polícia lá e vai dar uma virada no seu carro. Sim, senhor. Pode chegar de perto lá. Vamos lá, tipo... Abre aqui o porta-malas, viu? O carro já tá sendo estreado, mano. Deixa eu abrir aqui pro senhor. Meu pai, o carro já quebrou a parte de trás. O Steve, tenta abrir os porta-malas aí, porque... Meu Deus, vai cair a tempestade. Vambora, seus policiais autônomos. Não, não. Isso mesmo, vai lá. Se você tá com medo da chuva, pode ir lá. Vai lá. Valeu, senhor. Muito obrigado, senhor. Porra, medo de chuva. Vai te ferrar, mano. Vai parar quem deve ser parado, senhor. Já deu uma porrada no meu carro, mano. Esse carro também parece um pastel. Vou passar. Correto. Olha lá, já só ralou perto do carro, mano. Quebrou a parte de trás, velho. Que merda. Ele falou que eu podia passar, eu tô passando todo o som vermelho agora. Tem muita polícia na cidade, mano. Tô meio abatido agora. É mesmo? Você tá onde? Tô voltando aí pra favela. Demorou, qualquer coisa é safe. Então, toque em nós, hein. Safe, safe. Os caras quebraram a porra da lâmpada do meu carro, mano. Zero, é? É, foda, velho. Aí tem que cobrar os caras, velho. Cobrar a prefeitura, né, mano. Fazer o que, né, mano? Rolar pra os caras ficarem aí, sim, mano. Mentira do caralho. Qualquer coisa, você dá um toque em nós, velho, mano. De boa, tô chegando, né. Opa, bom que dá pra ver aqui dentro, de boa, mano. Tem uns vidro fumê que não dá pra ver. Vamos voltar ali. Vamos ver a reação dele no meu carro. Vamos dar uma olhadinha pra trás, sem ninguém. Safe. Aqui já é entradinha, já. Primeira pessoa maneirinha, né, desse carro, velho. Retrovisor, opa. Vou entrar aqui. Vamos ver a reação dele vendo o carro. Cara, é difícil na primeira pessoa aqui, mano. O carro fica quicando. Tá onde? Tamo aqui em frente ao barraco, maluco. Mas nós vamos descer por aí. Vamos descer por aí. Pode ir, peraí. Eu vou relar neles, tio. Já é. E aí, mano. E aí, comprou um ônionzinho, né? Nada, só deu uma pintada. Ih, começou a chover, hein, mano. Da hora, hein, mano. Vai começar a chover. Eita, pô. Vamos colar nos dubados da garapa lá, mano. Vamos rolar, vamos rolar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já já anota aqui na agenda que é o caminho lá pra você. Demora, vamos lá, vamos lá. E a chuva. E a chuva tá caindo. E a chuva começou. E parou. Tá, porra. Que chuva é essa, mano? Começa e para, tio. Vem barulho, depois vem chuva, depois vem parada. Esse aqui é o Fiatzinho da morte, tio. O cara que vê esse Fiatzinho aqui já é agora, mano. É mesmo? Deixa eu ver aqui. Aquele Fiatzinho ali é da morte, mano. Porque alguém entrar ali dentro dele não sai vivo mais, não. Lacrada, mano. Tá igual meu Golfo. Meu Golfo tá lacrado. É ela também. Que porra é essa, mano? Ah, oxê. Na comunidade aqui, velho. Eita, porra. Entendi. Foi a nada, mano. Que que deu? É isso, mano. Ô, Pablo. Tá liberado o caminho também. Mais uma semana aí pra você, mano. Demorou, mano. Valeu. Ixi, mano. Tá mó esquisito. Chove, para. Tão voado, mano. É aquela tempestade, velho. Isso aí é chuva de verão, tá ligado? Olha isso. Que porra é essa? Tô vendo isso aí, velho. Caramba. A gente vive num círculo vicioso, mano. Isso aqui é poder de alguém, tio. Deve ser Rússia e China que já tem o poder de chuva, mano. Mano, tá boa luz aqui, mano. É que você não tava aqui. Eu acho que você foi pintar seu carro. Acabou a luz, mano. Mas ficou na escura aqui, mano. É, eu tava lá. Quando eu saí da pintura do meu carro, começou a cair uns raios. Mano, vai cair lá na rua, feio. De cima aí, tá bravo com o pessoal aí, né? Ah, é. Pra ver, tá, mano. Falei estrela no cão. Mas tem certeza que estão dentro de Rússia e China misturada aí, tio. Os caras já tem tecnologia de chuva, mano. É, é verdade. Vou deixar quieto, mano. Você vai ver isso aí, mano. Vamos acabar com as máquinas, tio. Vambora, vambora. É, é o melhor mesmo. Eu voltei, galera. Porque do nada ficou escurão, mano. Então eu volto com vocês daqui a pouco. Calma aí. Se liga, se liga. O Pedro apareceu, mano. Vou dar um susto nele, se liga. Ele nem vai ver, ó. Ele tá bem aqui dentro. Tá aqui dentro, aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. E aí, irmão? Tranquilo, né? Caralho, pô. Que desgraça. Tem um cara ali que ele tá querendo limpar uma grana ali. Tá querendo pegar mais esse produto. Você consegue? Você tem? Pior que eu tô sem nada, viado. Deixa eu ver. Nada, nada? Calma aí, deixa eu ver. Já tomou um susto da porra. Que que é? Tô zeradão, mano. Zerado, zerado, zerado. Até pra limpar? Não, também. Tá, eu vou falar pra ele segurar lá e depois ele vir com alguém. Quantos por cento que cobra? Quantos por cento? Caralho, eu sei, viado. Tiga de viagem agora. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vê aí, vê aí. Qualquer coisa, deixa ele ver ali. Que o cara que tá querendo limpar, o cara que me pagou dois meses de entrada, véi. Tô com cento e pouco. Isso aí eu consigo pegar o dinheiro do cara, tá ligado? Mas é foda que eu tô sem casa, né, mano? Eu vou botar onde, tia? Porra, aí é foda. Os caras vão dar limpo ainda. Eu vou até tirar lá os caras e botar outro. Olha só, tá tudo cercado aqui, né? Ó, tá aqui, ó. É, 10%. 10% pra lavar com moradores civil. Se eu olhar aqui na tabelinha aqui, ó. É, 10%. Caralho, tudo é de boa. Ganhar pouco, mas tá tranquilo. Ó, o foda é que aquele cara ali que tá querendo. Ontem eu vendi a última casa que tinha pra ele ali, né? Tinha uma casa só. Ele me adiantou dois meses, mano, de segurança. Sabe quanto é isso? 120 pau, mano. Caralho. O cara ali tá com o dinheiro, hein, mano? Meio estranho isso, não? Mas... É, eu achei um pouco estranho, hein, tá ligado? Daqui que um cara desse vai querer morar numa porra de uma favela. O cara tem dinheiro pra caralho e vai morar aqui, tá ligado? É isso que eu não entendi, mas... O Coisa tava comigo ontem, o Água Negra. Ele que conhece mais aquele cara ali, ó. Ele tá sempre aqui. É, mano. Tá, não, tranquilo. Você colocou lá no sistema lá? Botei, botei. Ah, beleza, então, mano. É, fala lá pra ele que eu acabei de chegar de vento, então eu tô sem nada. Eu falava pra ele guardar e esperar o Água Negra que ele conhece lá, ele fala com... Agora, agora eu tô zeradão, viado. Tá de boa. Deixa eu descer lá, tá falado. Valeu, valeu. A casa do cara dá pra invadir por ali, mano. Vambora lá falar com ele. Então, é como eu te falei, mano. Tem que esperar o Água Negra aparecer aí, mano. Aí você resolve essa parada com ele, que ele é o... É o único que consegue fazer por enquanto isso aí. Ah, tá. Demorou, então. Tá de boa. De boa, valeu, irmão. Pode ir. Só guardar. Valeu. Isso aí, Tchezão. A gente vai te investigar, hein, cabaço. Essa parada aí tá meio estranha, mano. Você deve ter muito dinheiro, mano. Mas eu quero nem saber. Eu sei que meu carro já tá no trinque. Eu só vou dar uma rebaixada nele depois. Mas tá de boa. Bom, o Pedro voltou aí, que vocês viram, né. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou terminar o vídeo com vocês aqui. E o próximo vídeo a gente vai meter outra coisa, tá ligado? Hoje a ação deu ruim, né, mano. Ninguém tinha nada na rua, né. Mas o próximo vídeo a gente vai ter que fazer alguma coisa pra ganhar mais grana aí, filho. Tem que limpar a grana dos caras aí. Vender os na bronça. É foda, né, mano. Vai fazer o quê? Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fala com o pessoal que a gente voltou, hein, mano. Voltamos, hein, mano. Aviso o pessoal aí, filho. Vídeo de 40 minutos, 50. É nóis. E fui. Vídeo de 40 minutos, 50 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 minutos, Legenda Adriana Zanotto